No vídeo de hoje vamos aprender a fazer um filé mignon suíno diferente, vamos fazer medalhões de filé mignon com molho de ervas e legumes, que é bem fácil de fazer na frigideira mesmo. E para essa receita você vai precisar de azeite a gosto, tomate cereja, eu coloquei cerca de 100 gramas de tomate, cebola, eu cortei as cebolas aí em pétalas, né, dessa forma, bem fácil. Manteiga para fazer o nosso molho e também coloquei algumas ervas, ervas finas, vou colocar também alecrim, que combina muito com a carne de porco e folha de louro também, que combina bastante. Para temperar eu utilizei sal grosso e pimenta do reino e vamos amassar também um alho para colocar aí no nosso molho de ervas. E agora o nosso premiado, o delicioso filé mignon suíno. E para começar essa receita a gente vai tirar as aparas aí, as gorduras, limpar o nosso filé mignon suíno, deixar ele bem limpinho, aí dessa forma, olha só que lindo. E para cortar a gente vai colocar aí dois dedos para deixar ele numa altura boa aí para fazer o medalhão. Olha só que perfeito, é bem fácil de fazer, é só medir os dois dedos e cortar o nosso filé mignon suíno dessa forma aí. E agora a gente vai temperar a parte que vai ficar embaixo, que você vai virar na frigideira. Então com sal e pimentinha do reino eu vou jogando aí em cima dos nossos filés. E essa parte que eu temperei eu vou colocar na parte de baixo da frigideira. Olha só como é fácil, coloco aí um fio bem generoso de azeite, coloco a parte que eu temperei aí para baixo e vamos deixar ela fritar, passar bem. E a gente já vem com o tempero no outro lado também. Coloco aí uns grãozinhos de sal, você pode colocar o sal que você preferir. Deixo ela fritar bastante de um lado e eu viro para poder selar a nossa carne. A gente vai selar o nosso medalhão para que ele fique bem cozido também por dentro. Porque a carne de porco a gente tem que deixar ela bem fritinha, bem cozida. Depois de selar a carne a gente vai acrescentar aí a nossa manteiga para poder aí continuar fazendo o nosso molho de ervas. E aí também a gente vai deixar apurar o sabor. Olha só que linda essa manteiga aí derretida. Agora a gente vai amassar um alho e colocar as nossas ervas, alecrim, ervas finas, as folhinhas de louro. Agora as ervas finas e a gente vai jogando a manteiga com essas ervas, com o alho sabor para poder pegar o sabor nos nossos filés mions. E vai deixar aí dourar e cozinhar o medalhão por alguns minutinhos. Depois a gente vai selando as laterais, como eu falei a carne de porco tem que estar bem cozida, bem selada. Então a gente sela as laterais e enquanto isso a carne vai cozinhando também. Então vou selando um por um, vou ter que selar todos, deixar bem douradinho a lateral e a gente vai retirar agora o nosso filé. E vamos jogar então os nossos leguminhos, os tomates e a cebola. Jogo então a cebola cortada aí em pétalas para ela refogar e também jogo o nosso tomatinho inteiro. E aí a gente vai refogando ele, eu vou apertando uns tomates para soltar um pouquinho do caldinho. Vou passando aí na nossa manteiguinha para pegar bem o sabor. E depois a gente retorna com os filés para a nossa misturinha aí para o nosso molho. Jogo aí o caldinho que ficou no filé e agora a gente vai tampar. Tampar e deixar ele cozinhar aí por mais uns 5, 10 minutinhos. Para ele ficar bem cozido ele vai soltar aí o caldo. O nosso legume vai soltar também um pouco de caldo e vai fazer esse molho que fica perfeito e delicioso. Sério gente, é muito fácil de fazer esse filé, esse medalhão suíno é muito bom. Esse medalhão de filé suíno fica saboroso, fica no ponto, bem cozidinho, desmanchando. Com um arrozinho e uma salada fica perfeito. Faço na casa de vocês, vocês vão amar. Para mais receitas siga a gente nas redes sociais, curta e compartilha. Dê dicas aí de receitas que vocês querem ver aqui no nosso canal. Fiquem com Deus e até a próxima.